Música Bom, nós estamos aqui na PAI neste momento, estamos aqui com a Elisângela Então Elisângela, um momento importante aqui na PAI, neste momento da vacinação Vamos dizer assim, a turma aqui da PAI, como é que é essa vacinação? Quem está sendo vacinado? Qual a importância disso neste momento? Bom dia Otaviano, este momento é muito importante, é um momento muito esperado para todos nós Essa vacinação, hoje a gente está contemplando o síndrome de Down, o suportador de síndrome de Down E com certeza é um momento muito esperado para todos, pode ver que estão todos ansiosos E com essa vacina nos garante o retorno do setor da educação, da área da assistência social É o que nós pretendemos esperar Quantos alunos vão ser vacinados mais ou menos? Todos? Hoje da PAI são 22, mas no total do cadastro já estão em 74 E você acha que todos vão ser vacinados durante a semana? Como é que tem a prática? Eu espero que sim, que sejam todos vacinados, do que eu rei dessa semana e na próxima semana Conforme a fase, a fase de vacinação A própria prefeitura que está vacinando? A própria prefeitura, em parceria com a PAI, que a gente está cedendo dois profissionais para estar fazendo a vacinação Sim, já começou já neste momento, né? Sim, já começamos agora neste momento, com muita alegria E os funcionários vão ser vacinados também? Os funcionários da instituição da saúde já foram vacinados, estão todos imunizados com as duas doses, graças a Deus Agora estamos aguardando para os professores, que eu imagino que sejam na quarta etapa Tá certo, então é um sucesso este momento, hein? Muito sucesso, como se diz, é um concretizando um tom sonhado Bom, Tiago Luiz, bom Tiago, você está aqui no momento para ser vacinado aqui na PAI O que você acha deste momento agora para você? Qual a importância? O meu sonho é que eu venho agora de vacina, eu estou forte, bonito, cheiroso E você vai ser vacinado agora? Eu vou Você está feliz? Muito feliz E aí, voltando às aulas, é melhor ainda? É Então tá, parabéns, viu? Obrigado Bom, nós estamos com a Patrícia, a enfermeira-chefe, neste momento da vacinação aqui na PAI Bom, eu gostaria que você explicasse para os ouvintes da Rádio Clube A importância deste momento, destes garotos aqui da PAI, serem vacinados Quantas doses vão ser aplicadas aqui? Bom dia, tudo bem? Então, hoje aqui na PAI serão vacinados os pacientes com síndrome de Down, né? Portadores de síndrome de Down, com idade superior a 18 anos A vacina é a AstraZeneca, né? Que é a vacina do Oxford E serão aplicadas a primeira dose A segunda é daqui mais ou menos 12 semanas Então, a gente está vacinando hoje somente a primeira dose desses pacientes acima de 18 anos Para a PAI, neste momento, é muito importante isso, né? Porque é um acontecimento que vai trazer saúde e vai ajudar essas pessoas que têm síndrome de Down Com certeza, né? Deixa os pacientes mais tranquilos, né? Desde que eles são... É importante para eles estar vindo aqui na PAI, fazendo as atividades Sempre tendo desenvolvimento melhor Então, com certeza, com a vacinação Ficaram muito mais tranquilos e saudáveis, né? Como que está em paz? Há muita vacina ainda? Como é que está a situação? Sim, a expectativa é que a gente consiga vacinar agora, nesses próximos dias Os pacientes com comorbidades, né? De 55 a 59 anos Só que essas vacinas serão realizadas lá no projeto SACI Aqui hoje somente esses pacientes mesmo com síndrome de Down, como eu havia dito E aí